Muito boa noite, no blog e companhia de hoje vamos falar sobre o movimento Terra Solta. Temos aqui connosco Francisco Flórido, o seu movimento Terra Solta, um movimento ligado à agricultura em ambiente urbano. É um engenheiro florestal, que vive na cidade e que vive a floresta na cidade. É um pouco isso. É também um pouco isso. O movimento Terra Solta, aproveito para dar uma pequena explicação do que é que é. Somos um conjunto de seis amigos, que então de conversa, em café, fomos falando de ideias muito próximas. Dentro da sustentabilidade e segurança alimentar, que são duas problemáticas que não são faladas, não são questionadas. E sendo nós pessoas da cidade... Está a falar da sustentabilidade e segurança. Sustentabilidade e segurança, que são dois aspectos. Ou seja, em termos de sustentabilidade, as necessidades produtivas que neste momento fazemos são superiores ao que o meio consegue oferecer. E em termos de segurança, significa que em termos de catástrofe, não temos meios de subsistência. Ou seja, uma cidade como a cidade do Porto, numa situação qualquer de catástrofe, tem alimentos para três dias. E isto temos que nos questionar. Quando falam... Os alimentos têm grandes mudanças, não é? Nós vemos isso e, de facto, nós não nos apercebemos que em qualquer momento qualquer coisa pode acontecer, não é? As coisas estão a acontecer e não de uma forma silenciosa. Nós conseguimos visualizar e analisar que o Norte de África está a passar por um processo de transformação. Conseguimos visualizar que a Europa apresenta uma crise financeira, económica e que neste momento é social. Que os Estados Unidos estão no mesmo caminho. E temos que analisar e repensar a nossa forma de viver. Inclusive nas cidades? Inclusive nas cidades, porque 70% da população mundial neste momento concentra-se em cidades e em cada vez maiores cidades. E nas cidades em que se paga tudo, não é? Portanto, em que se paga para atravessar a rua, para espirrar, para não é? E, de facto, não existem condições de autonomia. E esse termo terra solta, associado a que? Liberdade e responsabilidade na utilização da terra, é por aí? Responsabilidade em utilização da terra. Porque é movimento terra solta. Primeiro porque é movimento algo que não está imóvel. É para fazer, agir. Passamos constantemente a agir. Não passamos por problemas de televisão ou por simples palestras, mas atuamos em terreno. Terra solta, porque trabalhamos com a terra, não só em espaços urbanos, mas também em meio rural. E solta por uma questão de liberdade. Porque não somos patrocinados nem por ninguém, nem por alguém. As nossas ideias e as nossas formas de estar são completamente livres. Portanto, uma autonomia e uma vontade de continuar assim, livres, não é? Livres. E, digamos, nesse acesso à terra, fazê-lo com partilha com os proprietários, não é? Em termos da sua utilização, buscam sempre soluções de equilíbrio sem haver a criação de qualquer perturbação, não é? Pois é, Carlos, muito simplesmente o que o movimento faz, neste momento está a fazer, é... Nós estamos a ver um pouco, eu penso que é o próprio... É o blog, não sei se são fotos... Nós estamos aqui, neste momento, no nosso Facebook, para podermos ver algumas fotos de alguns trabalhos que são mais fáceis de visualizar pelo computador. E este é o nosso site. O nosso site faz referências não só aos nossos trabalhos, mas a vários trabalhos que decorrem na cidade do Porto e no país, e também na Índia. Ligado ao movimento Terra Sota? Ligados ao movimento Terra Sota. Aos seis amigos? Aos seis amigos, porque somos três que vivemos no Porto, um que vive em Torres Vedras, e outro que vive na Índia, e um em Barcelona. Que nos permite fazer trabalhos em vários sítios. Este é o trabalho que neste momento no Porto mais se fala, que é a Quinta Mousas da Fontinha, que é um quarteirão que está entre Santa Catarina e a Rua do Bom Jardim, em que nós temos vindo a falar com os proprietários. Isto desde novembro, os terrenos estavam todos ao abandono e estamos a fazer uma recuperação urbana, não dos edifícios, mas dos terrenos. Houve uma reabilitação urbana numa lógica diferente. Não estamos a falar de botão, de construção, de imobiliária. Estamos a falar de uma reabilitação ligada à própria terra. Isto é diferente. É também uma forma de reabilitar. De reabilitar um espaço, reabilitar pessoas, reabilitar conhecimentos. Nós estamos a ver aí imagens também. Não imaginamos o que está por trás das paredes da cidade onde vivemos há alguns anos. Esta e outras cidades, por este país fora, o que existe de natureza escondido por trás dos quintais e das casas, não é? Isto é a Rua do Bom Jardim, não é? Nós estamos em plena Rua do Bom Jardim. Isto não é paredes de couro, não é? Não. Estamos em plena Rua do Bom Jardim, a não uma grande distância da Rua de Santa Catarina, e conseguimos encontrar um espaço de 10 mil metros quadrados completamente ao abandono há mais de 30 anos. Isto foi uma zona onde existiam fábricas no início do século XX, a famosa fábrica social, e que era uma zona de ilhas, uma zona de convulsões sociais. Sabe o conceito, porque é fábrica social, não? Confesso que não sei. Exato. Confesso que não sei. Sei que na zona, a zona chama-se, esta serra ou esta montanha chamava-se Fontinha, e que existia uma fábrica de tianos, de um francês, que já não está lá, e uma chapelaria muito famosa na cidade do Porto. Então nós estamos a ver agora imagens da intervenção, isso parece as encostas do Douro, não é? Assim, visto a assistência, isto é uma verdadeira intervenção. O interessante neste projeto é um trabalho todo voluntário, e as pessoas que estamos aqui a ver, são pessoas que de forma voluntária, e temos aqui pessoas... E como é que aderiram? Lançaram... Lançamos um reto através dos meios informáticos, através das associações e amigos de associações que conhecemos, e fomos divulgando, e a mensagem foi-se passando. E neste momento temos inscritos 80 voluntários e 15 lotes entregues. 15 lotes. Destinados, portanto... Para a agricultura em meio urbano, ou seja, as pessoas poderem em meio urbano começarem a aprender e a saber como fazer. Não é com 25 metros quadrados que estamos a distribuir que a pessoa vai ter uma produção para a autossuficiência. Mas vai ganhar conhecimento e vai adquirir conhecimento, porque nós transformamos, damos esse conhecimento de como fazer. E perceber a biodinâmica da agricultura. Os tempos, os timings, e como é que cresce. Que é diferente da cidade. E para isso há competências, não é? Portanto, do Francisco, de outras pessoas que têm... E eu dizer exatamente isso. O que o TepaSolta faz é analisar os terrenos que estão ao abandono. Analisar como através da plataforma do Google Maps. Podemos visualizar a cidade, ter noção do que é que a cidade e as outras cidades estão ao abandono. Localizar. Os proprietários também podem vir a ter conosco. Temos uma base de dados, então, de terrenos. E depois temos uma base de dados de pessoas que nos contactam diariamente, que querem saber como e onde fazer. Isto é o verdadeiro empreendedorismo social. No fundo é construir, tentar resolver um problema que existe de solidão, de necessidade, de falta de laços e de pessoas que estão perdidas. E envolvê-las num determinado projeto e tê-lo de uma forma sustentável. E isso... José Carlos lembra-se, sim, na infância, de jogar futebol nas ruas do Porto, de conhecer o merceeiro, como eu. De conhecer o barbeiro. E nós nas ruas do Porto jogámos todos muito bem, não é? São todos uns creches. Isto é na quinta. Esta imagem é na quinta e não é nos areios. Quando se acredita em algo, por pequenos passos que se dêem, parece que o mundo conspira e nos ajuda e nos leva no sentido certo. E nunca nos podemos esquecer disso. Que nunca... nós devemos fazer... pensar grande e desenvolver pequenos passos. E fazer essa caminhada. O grande levou milhões atrás dele. E é assim que se mudam, que se muda o mundo. E só uma pequena nota, as nossas filosofias no Terra Solta vão muito de encontro ao que o Gandhi nos diz. Então, coincidência. Muito obrigado. Agradeço a todos a atenção de terem acompanhado este blog e de companhia. Uma boa noite.